Fala galera, aqui é o Moço Mike e começa mais um vídeo junto com o PEC Fala galera, aqui é o PEC, depois de vários e vários dias, na verdade eu acho que semanas na verdade né Mike A gente vai trazer um vídeo de Happy Wheels, a gente separava porque a gente trouxe 3 seguidos que a gente tava jogando juntos Mas eu quero ver agora Mike, o que você vai fazer nesses mapas, faz 3 semanas não joga hein Será que eu voltei a ativa da cagada? Jogou o primeiro mapa aqui, Jetpack Vamos ver então hein, vamos ver então, olha só, quero ver se você é capaz hein galera, lembrando que faz 3 semanas que o Mike não joga Isso aqui é fácil né galera, já começou fácil, você já pode me ensinar né É, bom, vamos ver o próximo né Que é o Sword Troll Vamos ver então, a gente jogou nos melhores mapas da semana, lembrando que você também faz 3 semanas que o Mike não jogamos Caraca, que mentira, que mentira, que mentira, vamos lá então, vamos ver Pode escolher, escolhe agora Ah, eu quero é Extreme Ball Troll, quero ver isso aí Extreme Ball Troll, vamos ver isso aqui então Vamos ver isso aí galera O que é a vitória ali? A vitória é a penúltima ali Vamos ver então, você tem que tacar a bola, eu quero ver se o Mike vai ser, vai estar indo bem hein Bom, pelo menos não aconteceu nada né O que é que tá, peco nada, acontece pra salvar as pessoas Eu fiz aqui ó, morri Nossa hein Morri não, morri não Morri não Aham, você tá bom Mas que é o seu corpo Ah, meu dedo mexendo lá ó Não 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 vou morrer não Vou ganhar esse jogo Vou ganhar esse jogo Vou jogar essa bola ainda Meu Deus Peraí Ih, tinha o Spike Falling Eu vi hein, caraca Nossa, não, o que é? É, você morreu hein Quase que você ganhou hein Bom, nada Nossa Esse aqui jogou bem, jogou bem, jogou bem Foi bom, foi bom Você tá voltando hein Mike, sinceramente Eu tô na ativa Eu percebi que você joga melhor Happy Wheels quando você tá sozinho na nossa casa Mas, sei lá, não sei Eu quero jogar um, como chama até esse aqui O Rope Swing, pra lembrar, pra lembrar É verdade hein galera, o Rope Swing é o meu preferido hein Eu gosto de Rope Swing hein Fácil, isso aqui é fácil Cotovelo Ih, rapaz Você vai ficar de um prazer? Não, eu morri hein Tá, essa intro aqui me atrapalhou esse negócio aí É, mentira Nossa, é que é tenso hein Isso aqui é tenso Morri de novo, cara Eu acho chato esse negócio Dá pra começar de uma vez É, é chatinho isso né Perde meu concentração Ah não Eu não quero esse mapa não Olha aí Tem que passar Mike É um desafio que os aztecas deram pra você Ah não, eu não quero esse mapa não Esse negócio aí tá me atrapalhando Não atrapalha ninguém hein Mike É que nem aquela coisa Nada vai me deter agora Nada vai me deter Nada vai me deter Porque eu tenho poder Capacete caiu, caraca Nossa, o que que tava Ih, rapaz G1, aquele slide lá da Globo Você tem que ir do meu braço Tem que ir do lado pra outro lado O que é isso? Tô sem braço Não precisa de braço não Que é isso? Não precisa de braço 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 Ah, você tá no final da fase Você falou que eu me usava de braço Tem que tá, mas eu não fui sem braço Parabéns Mike, parabéns Obrigado, obrigado Eu quero ver você brilhando Soccer Physics? Olha, interesse certo A gente gravou vários, vários vídeos Fazer Soccer Physics Ué Quatro Olha, o Soccer Physics mesmo Consegui negar Nossa, que fera Que fera mesmo Tentar mais uma vez, hein Você é o vermelho, né Pelo jeito, né Sou azul Ah, sou azul Nossa, é igualzinho, galera Olha É igualzinho o jogo mesmo, hein, galera Se não gostou, confere aqui no canal Só pesquisar Soccer Physics A gente gravou quatro vídeos desse jogo Sim Ó, vou nesse aqui host, hein Tomara que esse aqui não tenha aquela enrolação, hein Mike, o Rope Swing é a vida Bom Difícil? Não, eu achei difícil Esse Rope Swing já As caras Aprendi, aprendi, galera É Isso aqui, ó Ah, vai sambar na época aí Vai sambar no sambódromo Olha Caiu na posição certa, hein Tá, galera Agora não sei o que a gente tem aqui, não Não sei, não Mas a gente tem que soltar, hein Sinceramente Fazer que nem o Seca Apagou de mim isso Deixa a vida me levar Olha, levou, hein Nossa Nossa A vida levou e a morte foi Nossa Mais uma vez Meu Deus Você perdeu a cabeça com tudo, hein Mas o Rope Swing é divertido, hein A culpa do Seca É o Rope Swing mais legal que eu já vejo Em vários meses Ah, deu tempo de segurar Deu tempo sim Bom, olha, não quebrou a cabeça Então, sabe você Que apagadinho perder a cabeça? Sabe aquela vez que eu fui salvar Aquele povo lá, você lembra? Lembra? Vamos ver que tem Raparandas Nossa Foi legal Vamos aqui mais um outro mapa Bora Super Mario, falei em Super Mario, mas o que tem hoje em Super Mario? Olha galera, hoje em Super Mario Confira um chume leve, a gente não vai dar muito spoiler Mas tem alguma coisa a ver com Super Mario, hein O que você é que o Gutin fez dessa vez, hein moço? Será que o Gutin fez dessa vez? Tem que ver, hein Olha Rapaz, o bobo de jump Tô bom para o gobo de jump agora, galera Aprendi Peguei até um pontinho ali Pura Nossa, interessante isso aqui Como que você clicou com a tesoura do Super Mario dentro do jogo? Ele criou, hein É, tem essa, né Olha que da hora Mas o que é o objetivo? Passar? Vou dar um easter Sabe que as nuvens do Super Mario e a grama eram iguais? Só mandar uma cor Ah, sim Pra ficar mais leve, né Olha aí, ó Isso aqui tá Não é capaz, hein O cara não é capaz, né Será que eu sou o Moisés, se você é capaz? Aquele cara que foi no Super Santos Aqui, ó Sobe aqui, galera Eita Vamos lá Queria dar um pulo ali naquela parte Deu ou não? Ui, bombeou, hein Bombeou, hein Você tá só andando, não tem fim? E é a mesma coisa sempre? Tá, Peck Cê é louco, fi Que que cê Cê é louco? Isso aqui tá ao final do mapa Conheça essa região aqui, hein Peguei um negócio convertido É, eu tô vendo que cê conhece a região Puta que cê perdeu Depois cê quer o final Viu? Eu queria subir ali pra cair no buraco, né Tô zoando assim, o mapa é muito longo É, eu vou nesse que Matrix Heart Matrix Heart, não, peraí Aí, eu quero ver esse Matrix Heart mesmo, hein Vamos lá, então Eu vou com o mais gordão Só pra desvirar melhor ainda Menino Morri não Peraí Nossa Socorro, véi Morri não Morreu não Uma clave enfiada nessa cabeça Olha, é fácil, hein, galera Caraca Vem nos dois lados, hein Vou mais uma vez Aquela faca ali da Kitana matando Ih, rapaz, morri Caraca Ah, tá sim Vamos ver isso aí Tem um aí, ó Que eu acho que é Can you survive Quero ver isso aí, ó Can you survive Eu não consigo Aqui, eu can you survive Consegui sobreviver? Cara, eu consigo Será que você é capaz de sobreviver mais? Ah, mas a bombinha aqui é mais fácil, velho Fala aí Sobreviu, ó Né É, não sei Sandras, você sobreviveu Mas enfim, vamos lá, então Hum, deixa eu ver Escaras da morte Olha, você faz Caraca, você é confuso, hein Vamos ver isso aqui, hein Bora, vem Nossa 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 O que aconteceu? Tá difícil de controlar Ah, Mike, Mike, segura o tom O tom tá vivo, ó, galera Lá o tom, lá Olha que ele chegou Ele sumiu no meio caminho Mas ele chegou Foi da hora esses caras da morte Eu acho que a gente deve ir mais um Pra rambar Qual que você acha que a gente deve ir? Eu quero ver Ó, vamos ver Esse não Impossível E tem outro impossível ali em cima Eu quero ver esse impossível Não aprendi É, nada impossível Caraca, tinha um programa de TV que era esse nome Falei Falei, galera Caramba, olha isso Caraca, você levou uma Levou na cabeça, hein Você viu, né Revivi Revivi, galera 0,1% de chance que era possível Eu quero ver que você vai naquele que é impossível Que é impossível Esse aqui é impossível? Easy Easy Easy, né, meu amigo Easy, boy Easy, né Easy, pise Eita 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 Nossa, você não cravou você, hein Tá vivo mesmo? Essa moça dali Um pouco Chegou lá Nossa, esse aqui Sabe o que é interessante? Hum O ar plantativo Interessante conseguir passar Não tem nada mesmo Eu passo mesmo Cara, que matrix que você deu agora, hein Pra fazer essa desviadeira, hein Que matrix, hein Foi uma desviadeira, hein Foi uma desviadeira Então, digam nos comentários O que vocês acham de Happy Wheels diário E Não esqueça de ver os vídeos de hoje E amanhã, moço, tem Fuga Impossível Vocês gostam Tem muita gente perguntando Cadê Fuga Impossível Tem que sair meio dia Saiu Happy Wheels agora Meio dia, provavelmente Mais Fuga Impossível Fuga Impossível amanhã Quarto episódio, né Mas o que vai acontecer, hein Sai que Tá, eu sei, hein Eu sei o que vai acontecer Tem que fugir da cadeia Eu vi no finalzinho, hein Enfim Não vou falar mais nada, né É, não vou falar mais nada Mas é isso, galera Viu, ficando por aqui E até mais Tchau Woo